Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Sou o professor Rodrigo Alves e farei hoje um exercício da área de raciocínio lógico associado à argumentação lógica. Um dos contextos não é muito corriqueiro cair nas provas de concurso, mas se você tiver sorte, naqueles de maior aplicabilidade, cujo salário também é melhor, eles estão presentes, tudo bem? Então, vamos a ele e ver as principais ideias de como deve ser trabalhado e como deve ser resolvido. Veja só, analisar a validade do argumento abaixo. Algum A é B, algum B não é C, logo, algum A não é C. Nós vamos resolver esse contexto, vamos resolver esse problema do ponto de vista com diagramas lógicos. Então, vamos aqui, a primeira ideia, algum A é B. Algum A, ele não está falando todo A é B. Então, se algum A é B, eu posso colocar assim, conjunto A, e aqui eu coloco conjunto B. Nessa afirmação, conjunto A e conjunto B, essa intersecção que ocorre aqui, esse trecho que temos aqui, representa algum A é B. Então, esse trecho aqui vai representar para mim o argumento algum A é B. Então, a primeira ideia, o primeiro argumento, a primeira premissa, eu interpretei. Agora, eu vou para algum B não é C. Então, eu posso observar assim. Vamos voltar aqui e colocar. Temos aqui o conjunto B, temos o conjunto A. E aí, a gente vai pensar assim. Aqui, algum A é B, como nós colocamos. Eu vou até tirar e colocar o termo. Algum A é B. Aí, ele coloca, recordando, algum B não é C. ou seja, então, há elementos em B que não serão considerados um termo do ponto C. Só que não pode ser esse, porque esses aqui poderiam ter alguma argumentação. Então, dentro da ideia, algum B não é C, não é C, então, deve estar fora do contexto ou da relação direta. Então, acompanha aqui comigo. Olha só. Então, para que eu coloque esse termo de algum B não é C, eu posso pegar esse lado aqui. Só esse lado da relação. Porque eu sei que esse trecho que eu risquei agora, ele é somente parte do conjunto B. Então, esse lado pode indicar algum B não é C, que seria essa faixa. Elementos B que não seria parte de um terceiro conjunto. E a outra parte é, logo, algum A não é C. Mas observe, ele fala que algum B não é C, mas ele não fala todos os Bs não são C. Então, eu posso pensar assim, como vai existir algum A e algum C, eu posso observar assim, eu posso criar um outro conjunto, vou fazer um pouquinho menor agora, conjunto B, conjunto A, e aí eu posso empregar aqui, temos algum B não é C, aqui, algum B é A, algum B é A. Só que, olha essa sentença, algum B não é C, mas, podem existir elementos, podem existir elementos em B que podem ser C. Há elementos em B que podem ser C. Aí, como eu vou fazer, então, para satisfazer isso aqui? Logo, algum A não é C. Mas, para eu satisfazer essa outra, para eu satisfazer a ideia de que algum B será C, para completar a ideia, para eu completar o conceito do conjunto C, algum B tem que ser C. C não pode ser esse trecho, se não pode ser esse lado, a única parte que sobra é essa aqui. Então, o conjunto C estaria aqui, pegando também o conjunto A. O conjunto C está aqui fora, pegando o conjunto A e, ao mesmo tempo, pegando o conjunto B. De novo, esse lado aqui, esse termo, ele não pode ser nenhum elemento de C. Mas, tem que existir algum elemento B que seja correspondente ao elemento C. A única possibilidade dessa afirmação e desse contexto ser válido é que algum desses elementos em B seja um elemento em C. Aí, a afirmativa. algum A não é C, isso está errado. Essa afirmativa é inválida. Por quê? Isso é inválido. Isso é falso. Por quê? Porque, se eu tenho algum elemento B que é um elemento A, então, pode existir a possibilidade de eu ter um elemento A igual a um elemento C. Então, ele coloca algum A não é C? Não. Todo o elemento A, como a gente pode ver aqui, todo o elemento A será um elemento C. Por quê? Porque o conjunto A está contido no elemento ou no conjunto C. Então, aqui nós podemos observar que o elemento A contido A está contido em C. Logo, a afirmativa que ele coloca para nós é inválida, pois todos os elementos de A serão obrigatoriamente um elemento do conjunto C. Tudo bem? Ficamos por aqui, pessoal, com esse exercício de argumentação lógica. A utilização de diagramas e a interpretação é um dos métodos mais utilizados e mais simples para a sua resolução. Tudo bem? Espero que tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ajudá-los a passar nos seus tão sonhados concursos públicos. Até a próxima, um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.